Vai lá, vai lá, ó Olha aqui, Otavinho aqui, ó De baixo, mãe, pra trás Ó, ó, aqui, ó, dois Otavar, ó, ó É o prededor, Otavar É o prededor, Otavar É o prededor, Otavar Pega, pega o prededor Pega, Otavar Ó, 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 ó Tadinha, tá lá Ui, pegou Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Nenêzinho querendo pegar o prendedor